Olhar, o rei do silêncio, sou paixão Olhar, o abenço, sou rastro de comércio Olhar, olhar, o rio do chão Eu sou da broxa, tenho meu corpo, tenho meu chão Nada pra ver além do fogo, nenhum é preso pra visão É minha escola, minhas páginas, os barracos são do céu Sobre as migalhas, todas as minas, sigam por ossos sobre o céu Por um céu, lindos são, sigam-me, sigam-me Eu sou papai, tem tarde e toda a família se ferrou Teve uma casa pra viver, mas foi na rua que acabou São uma gangue de fascidoras, até a filha dele faz É bonifique, ele deve morar, pronta pra dar um forte a mais Quem dá mais, quem de nós, a de nós, a de nós Olhar, o rei do silêncio, entende com paixão Olhar, olhar, que todos são demais Sei que não planejam vir, por essa noite atacar Pois pretendem que depois a fome vai nos desgraçar Vamos chegar então, prontos pra matar Mentiroso! Boa tarde, seu polícia, como vai ter feito Amigos, esse qual é o famoso jacete O famoso espinor que veio aqui pra mentir Eu quis pra atrapalhar, mas eu não vou te morrer Eu vou porque eu sou, mas sei como você Eu sei que sou, mas eu não sei o que eu fui Eu não sei o que eu fui Eu chute o próprio gol Sei grande, linda, linda Eu sei que sou melhor, mas eu vou passar Eu sei que sou melhor, mas eu não sei o que eu É, eu sei que estou melhor, mas eu não sei o que eu Tchau.